Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo governo mostra que a diversidade no quadro de funcionários aumenta a produtividade e traz aprendizado aos trabalhadores. Acompanhe na reportagem. Mauro nasceu com síndrome de Pollen, que levou à má formação do braço direito. Ao longo da vida, aprendeu a se virar com tarefas do dia a dia. Hoje ele é fisioterapeuta e conta que foi o esporte que abriu portas para o mercado de trabalho. Eu falo que eu tive muita sorte por ser atleta desde pequeno. Por causa da deficiência, eu fui indicado a fazer a prática esportiva. A partir daí eu fui um atleta de excelência no mundo paralímpico. Eu participei de três jogos paralímpicos. E o esporte não só me ajudou na minha saúde, como também hoje em dia na minha adaptação ao trabalho. Trabalho que é muito valorizado nesta empresa, na área de recursos humanos no Rio de Janeiro. É Mauro quem cuida do conforto dos colegas. A ginástica laboral ajuda a desestressar e melhora a postura dos empregados e o astral no ambiente. Desde 1991, a lei de cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar pessoas com deficiência. Para o fisioterapeuta, qualquer profissional que seja qualificado pode fazer um bom serviço. Eu acho que existe duas vias. A primeira é um pouco do preconceito da empresa não achar que um deficiente é qualificado. E logo através das leis hoje em dia, acaba que é um pouco obrigada a fazer isso e depois se surpreende com aquele deficiente, que sabe que ele é bem qualificado. E a outra via também é do próprio deficiente não se qualificar e tentar aproveitar essas leis para arranjar trabalho. Todos os nossos processos são abertos para pessoas com deficiência e para pessoas que não têm deficiência. O importante dessa contratação é a inclusão social. Em 2015, o mercado de trabalho brasileiro abriu mais de 400 mil vagas para pessoas com deficiência. Mas essa inclusão poderia ser ainda maior. Segundo o Ministério do Trabalho, se todas as empresas cumprissem a lei, pelo menos 760 mil postos poderiam ter sido criados. O Ministério do Trabalho, a gente tem sistematicamente trabalhado com os outros órgãos do governo que trabalham com a questão da pessoa com deficiência. Tanto que a gente está lançando, já é o quarto ano, o dia a dia da contratação da pessoa com deficiência. O Ministério do Trabalho, além da fiscalização, você tem as estatísticas e tem a intermediação de mão de obra feita pelo Sistema CINE, Sistema Nacional de Emprego. Para a auditora, empresas que contratam pessoas com deficiência têm muito a ganhar. O relato que a gente tem das empresas é que o ambiente de trabalho fica muito mais produtivo e muito mais leve, porque as pessoas passam a conviver com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Existe preconceito, existe há muito tempo, ainda vai existir infelizmente um bom tempo ainda. Está se diminuindo esse preconceito. Eu acho que o próprio deficiente mostrando qualidade nele, mostrando que ele pode ser útil à sociedade, é uma forma de combater o preconceito. 42 bilhões e 300 milhões de reais foram sacados das contas inativas do FGTS por mais de 25 milhões de trabalhadores entre os meses de março e junho deste ano. Pesquisas divulgadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão mostram que a medida gerou aumento das vendas do varejo e queda da inadimplência e do endividamento. Ao mesmo tempo, cresceram a confiança do consumidor e do comércio. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, falou sobre os benefícios para a economia e para os trabalhadores. 95% daquilo que estava previsto para pagarmos já foi sacado. Então é sinal de que o trabalhador acreditou, buscou uma agência da Caixa, se beneficiou. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro, que o presidente Temer determinou. Vale lembrar que tem direito ao saque das contas inativas quem pediu demissão ou teve o seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Os trabalhadores que ainda não sacaram os recursos devem ficar atentos. Os valores estão disponíveis até o dia 31 de julho e o prazo não será prorrogado. Quem não sacar até a data, no entanto, não vai perder o FGTS. O dinheiro continuará depositado, mas só vai poder ser sacado nas condições normais, como por exemplo, na demissão sem justa causa. Para saber se você tem uma conta inativa, basta acessar o site que aparece aí na sua tela ou procurar uma agência da Caixa. Em viagem a Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Agricultura, Blair Maggi, se reuniu com empresários norte-americanos. Durante o encontro, o ministro disse que o Brasil tem hoje um ambiente mais seguro para os investidores, com garantias jurídicas e respeito aos contratos. Empresários norte-americanos que investem no Brasil participaram da reunião na Câmara de Comércio em Washington. O ministro da Agricultura, Blair Maggi, apresentou as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil para melhorar o ambiente de negócios, como a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para os gastos do governo. As pessoas ficaram felizes, as empresas, contentes de que o Brasil finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio. E todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Na visita à capital norte-americana, o ministro da Agricultura, Blair Maggi, também demonstrou confiança de que a exportação de carne brasileira aos Estados Unidos deve ser retomada em breve. As conversas foram conversas muito boas, elas evoluíram, tivemos a oportunidade de demonstrar os problemas que foram detectados aqui. Alguns são problemas nossos, outros não são problemas nossos, como questão de certificação ou de certificado, nomenclatura de certificados, enfim. O importante é que há, por parte do governo americano, principalmente por parte do secretário, Sony Perdue, que nós logo possamos voltar a esse mercado. Eu saio daqui animado, esperançoso de que a gente possa retornar a esse mercado o mais breve possível. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação está em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho